E fala, galera, tudo beleza? Quem tá falando com você é o Flamengo, que é seu e-mail e nos dá mais vídeos. E sim, mano, simplesmente spawnou dois C.A.B.I.S. Eu tava aqui farmando, esperando o Devil Fruit Notify apitar, que agora que eu tô com o código de Devil Fruit, eu tava esperando apitar. Enquanto isso, eu tava matando o C.A.B.I.S., que agora que tá com duas vezes o login e eu tô com o código, é total GG. E, mano, simplesmente, eu tava farmando o C.A.B.I.S. enquanto eu tava esperando o Notify apitar, e simplesmente spawnou dois C.A.B.I.S. E agora tá uma tristeza aqui, mano, porque os dois tão muito OP. Eu não sei quais as chances disso acontecer. Isso merece muito o seu like. Isso sim, merece muito o seu like e sua inscrição, meu parceiro. Porque spawnou simplesmente dois C.A.B.I.S. do nada. E ainda os dois tão vermelhos. Se eu não me engano, vermelho é mais raro ainda de spawnar. E simplesmente spawnou dois do nada, vermelho. Assim que spawnou, eu tava lá no meio do mar. Eu pensei que tinha sido meu amigo, que tinha spawnado dele pra matar o outro. Mas não, simplesmente foi os dois, literalmente, um do lado do outro. Eu não entendi nada, mano. Eu não sei quais as chances disso acontecer. Eu repito, não sei se é muito baixo. Provavelmente sim, porque eu nunca vi ninguém falando que spawnou dois C.A.B.I.S. Literalmente, no mesmo time, spawnou dois C.A.B.I.S. Eu não sei... Assim que spawnou, mano. Eu pensei que um era do meu amigo. E meu amigo disse que pensou que era meu. Só que eu não tenho. E ele tinha, eu acho. Acho que ele ainda tem. Daí eu pensei que era dele. Mas não, simplesmente spawnou, não dou nada. Então eu vou tá matando os dois aqui, meu parceiro. Deixa muito o seu like aí. Porque isso aqui... Isso aqui merece o seu like demais, mano. Porque quase a chance isso aqui vai acontecer. É um milhão, mano. Isso aqui é muito raro de acontecer. Eu nunca vi acontecendo com ninguém. Ninguém que joga GPO que eu conheço, eu vi acontecendo isso aqui. Então merece muito o seu like aí, meu parceiro. Porque vai se cagar todinho. Algum de vocês talvez estejam se perguntando por que eu tô sem roupa, sem nada. É porque eu dei alguns intems pro meu amigo pra... Porque eu tava fazendo trade. E aí não tava aparecendo os intems que eu tava trocando com o cara. Só que por algum motivo não tava aparecendo. Aí eu tive que dar alguns intems pro meu amigo. Porque eu tava com muito item. E acabei dando a armadura, dei tudo pra ele. Depois ele vai me devolvendo. Na verdade a armadura eu até tenho. Só que eu dei lá pro meu amigo pra liberar mais espaço. E eu consegui trocar um tridente por um strike. E com esse strike eu provavelmente vou trocar por um coffee, mais um rover. Mais alguma coisinha. Que eu já vi gente trocando strike por isso. Então eu também vou tentar trocar por isso. E vai ser totalmente stonks. Porque eu consegui pelo tridente. Mas mano, eu só sei que é total GG. Eu tô ficando em usar meus especiais nesse bicho aqui. Porque esse bicho aqui é o que tá com menos vida. Então eu vou tentar matar ele o mais rápido possível. E logo em seguida matar o outro. Esse vídeo aqui só vai ser a gente matando os dois se a bicho. Porque eu não faço ideia como é que isso spawnou mano. Eles tão arrancando muita vida. Porque eles quebram a defesa muito rápido. Então eles tão arrancando vida demais. Quando os dois lança especial é só chorar. Porque é muito OP. Agora esse aí vai lançar. Ainda bem que eles perderam o time. Porque antes tava os dois soltando o mesmo ataque na mesma hora. Então tava muito quebrado eles. Mas agora eles tão soltando um a cada hora. Então tá de boa. De defender. Eu ativei o aqui aqui pra conseguir defender mais ataque. Porque tá meio triste essa situação aqui. Bem, eu vou ficar usando meus ataques. Meu R. Lá naquele lá. E o meu especial eu vou usar naquele ali. E por um motivo eu não consigo correr daqui. Não, faz se cagar todinho. Não, 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 não. Ah não, eu vou morrer. Não é possível. Esse jogo é muito falho. Agora meu amigo vai ser destruído, mano. Vai se cagar. Olha lá. Meu amigo vai ser obliterado. Meu amigo sendo destruído lá, mano. Nas pedrinhas. Vai se cagar. Enfim, bora tá se levantando aqui, meu parceirinho. Esperando. Aí já se levantamos. Já bora tá indo arregaçar esse bicho. Meu amigo tá vindo pra perto de mim. Só pra ele acertar os ataques minão nele. Vai se cagar. Não é possível, não. Meu amigo é safado nesse nível, não. Vai se cagar todinho. Se vem alguma logia. Até uma legendária ou que venha, meu parceirinho. Vai ser muito GG, mano. Porque eu acho que a gente deu muita cagada. Então, por favor, que dê um pouco mais de cagada. E venha alguma legendary, mano. Alguma fruta legendária. Porque pra você que não sabe, tem chance sim de vir fruta legendária. Logia e tudo mais no C.A.B.I.S. Tem até que bastante. Porque meu amigo já conseguiu a Light aqui. Só que ele já tinha. E ele não tinha Fruit Bag. Então a gente acabou perdendo a Light. Mas, de boa. É porque a gente também não achou ninguém que tinha Fruit Bag. Então só foi só tristeza. A gente teve que tirar ela mesmo. Mas, enfim. A gente já tá quase matando esse bicho aqui. Agora eu vou dar uma focada naquele link. Enquanto meu amigo foca nesse aqui. Que é totalmente easy the game. Agora que o bicho tá focando nele. Eu arregaço esse bicho. Então tá totalmente easy demais. Eu vou tá mostrando meu strike aqui pra vocês. Pra vocês verem que não é mentira, mano. Que eu realmente pego o strike. E por algum motivo esse meu menu tá invisível. E, tipo, tá bugado. Porque não é que não carregou. É que tá assim há muito tempo já. E eu não sei o porquê disso. Mano, eu já nem vou usar esse strike. Porque tá com um pingo de vida. Essa merda. Vou tá matando logo esse aqui. Eu falei que ia atirar no outro. Mas se eu atirar no outro. Eu vou morrer de novo. Não é possível, não. Se eu atirar no outro. Vai demorar muito. Esse aqui já tá com um pingo de vida. Então já bora tá matando esse aqui. Vai que vem alguma fruta. Eu acho que não. Porque é bem difícil. Mas tem a chance. Então a esperança é a última que morre. Nesse aqui já não veio nada. Não contou XP nem nada. Porque eu já tô level máximo. Então não tem como saber se conta ou não. Porque eu já tô level máximo. E aí não sai nada. Nenhum brilhinho de mim. Nem nada. E ainda tem a chance do meio desse vídeo aqui. Spawnar uma fruta, mano. Se spawnar, esse vídeo vai ficar gigantesco. Mas enfim. Vamos embora. Tá arregaçando ele aqui. Quando ele tiver com um pingo de vida. Eu já volto aí com vocês. O vídeo também não fica muito longo. E é isso. Quando ele tiver com um pingo de vida. Eu volto aí. E bem galera. Ele tá ali com literalmente um pingo de vida. A gente saiu arregaçando ele aqui. A gente tirou muita vida dele. Porque eu e meu amigo usamos especial. E destruindo ele muito rápido, meu parceirinho. Como meu amigo que tá levando os ataques. Eu tô aqui coladinho nele. Arregaçando ele. Já vou sair partindo pra cima dele. Que nem maluco. Já bora tá usando isso aqui. Eu fui longe demais. Mas ainda acertou. Já bora tá usando o E aqui. Depois que usou o E, meu parceirinho. Já bora tá usando o E. Que como ele tá aqui colado em mim. Tá de boa isso isso aqui. O E por algum motivo não pegou. Mas de boa. Bora tá esperando aqui. Vou tá usando até o E da espadinha aqui. Da light card game, meu parceirinho. Já usamos. Já bora tá usando o E também aqui nele. Já tiramos mais vida. Matamos ele. Bora ver se vai tá vindo alguma fruta. Bora tá esperando aqui. Não vem merda nenhuma. Olha só que incrível. Vai se cagar todo. Infelizmente não vem fruta. Mas basicamente esse foi o vídeo aí, meu parceirinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, achou isso muito raro. Se eu dei muita cagada, deixa o seu like aí. Comente se isso já aconteceu contigo. Que eu também quero saber. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve aí. Uma nossa meta de dois inscritos. É isso. Valeu. Falou e fui. Tchau.